Gente, é uma honra estar aqui É um presente estar aqui Primeiro porque eu estou no Ninho das Águias Ô mulherada aqui apaixonada pelo Senhor Mas eu estou também no meio das pastoras, daquelas que cuidam E eu queria honrar, queria aqui agradecer e honrar as séries, a pastora Sérgio e o pastor Marcelo Por me colocar aqui Eu sei que como pastores que eu faço lá A gente pensa bem antes de convidar alguém Porque é o nosso aprisco, são as ovelhas Tem um trabalho todo ano É tão fácil vir, ministrar uma palavra e sair Mas cuidar, estar ali ouvindo os mesmos sonhos toda semana E nas mesmas guerras E eu quero honrar vocês dois porque aqui em Belo Horizonte Eu tenho ouvido tanto falar do pastoreio de vocês Pessoas tem me falado Olha, eu tenho sido cuidado Estava sem esperança E dá para reconhecer que vocês cuidam Que vocês olham nos olhos E eu quero honrar vocês por isso De certa forma, a gente Espiritualidade de verdade Eu sempre digo, né? Que a capa de espiritualidade que às vezes a gente Uma pessoa vai usar é para esconder o tamanho da carnalidade que ela esconde Então seja de verdade Seja alguém real E tantas outras pastoras que estão aqui Que o Senhor disse ao nome eu posso pecar Tantas mulheres estão aqui E eu fico muito feliz Eu queria Para quem não me conhece Meu nome é Viviane Martinello Sou de Criciúma, Santa Catarina No sul do estado Eu digo que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de Nazaré Eu gosto de dizer que Criciúma é a Nazaré do Brasil Não tem aeroporto Não tem nada perto Eu digo, meu Deus É difícil de entrar, é difícil de sair É uma Nazaré E o Senhor tem feito algo muito lindo Não só em Criciúma, mas no nosso estado Eu tenho visto Santa Catarina Que ficou há tanto tempo Seca Frutificando Não desista do seu estado Não desista da sua cidade Por muitos anos Eu pegava ônibus Não tinha dinheiro para avião Por muitos anos eu vinha a BH de carro Eu, meu marido e minha filha Sem dinheiro para nada Sabe? De ofertas Não tínhamos dinheiro para dormir em hotel Muitas vezes seguíamos direto Mais de 24 horas de viagem Para vir aqui Para beber Eu quero dizer para você Que você não vai sair dessa conferência vazia E não só Escute Não só cheia Mas o Senhor vai te dar sementes Existem coisas que você precisa discernir Existem coisas que Deus te dá Que você vai desfrutar na hora Mas algumas você precisa plantar Você precisa deixar morrer Você precisa esconder Tem palavra profética Que você pode contar para a sua amiga Mas tem algumas que você tem que esconder São sementes Que precisam ir para o útero da oração Porque a Bíblia diz o que? Que se a semente cair na terra Ela não morrer Ela precisa dar muito fruto Tem coisas que você precisa esperar gerar primeiro Eu sempre falo Quem aqui é mãe? Quem já ligou umas 500 vezes para casa hoje? Fez vídeo chamada? Estamos juntos Estamos na mesma situação Mas quando a gente estava grávida De 6, 7 meses Eu não sei você Eu queria ter um ultrassom dentro da minha casa Para ficar toda hora vendo Que era o dia do ultrassom Dia melhor que tinha na gravidez Mas nem uma vez a gente pôde tirar o bebê E mostrar para alguém E mesmo que a gente mostrava aquela imagem Toda borrada para a amiga Está vendo? Olha aqui a boquinha dele Ninguém via nada Meu marido não entendia nada aquilo ali A gente já via Escute Tem coisas que você tem que esperar nascer Para mostrar Porque o que você mostra antes Pode se transformar num aborto Sabe o que eu tenho visto no Brasil Nesse tempo Deus derramando uma unção de sabedoria Entre as mulheres Aquelas que forem espertas Vão tomar isso para a sua vida Mas antes de começar Nós pastoreamos a Abba Pai Church Lá em Criciúma Que tem sido Eu digo que a Abba Pai Church É a segunda pesca de Pedro E é maravilhoso Que Jesus nunca deixa a gente perdido Nas nossas frustrações Nos nossos erros Ele conserta Nos corrige Nos ama E manda a gente jogar a rede para o outro lado Nessa jogada de rede para o outro lado Nasceu uma família muito linda Que é a Abba Pai Eu sou esposa do Telmo Tem a fotinha? Eu pedi para colocar a fotinha Da nossa família aí Quero mostrar para vocês Apresentar a minha família Está aí, gente? Quase Eu tenho a Vitória de 19 anos Que é a minha Meu xerox Muito parecida comigo Ela fica brava Porque as pessoas falam É tua irmã E eu tenho a Belinha A Belinha é um pouco mineira De BH E um pouco Catarina Porque eu engravidei da Bela Quando eu morava aqui em Belo Horizonte Eu morei dois anos aqui E eu engravidei aqui Mas fui ganhar a Bela lá em Santa Catarina Então assim Ela ama pão de queijo Ela tem um pouco do mineiro Mas ela nasceu em Santa Catarina Sou casada há 23 anos Vai fazer 24 anos Nós, num ano e meio de casado Nós nos separamos por quatro meses E pela graça de Deus A glória da segunda casa É maior do que a primeira Deus restaurou o nosso casamento Resgatou as nossas vidas Mudou a nossa história E está aí os frutos E agora chegou mais um filho Que é o Marco Tem outra foto aí Está junto? Está do lado? Chegou o meu filho Eu que não fui mãe de menino Agora sou E eu digo para ele Que é o meu filho Por quatro anos eu orei por ele Eu já sabia que ele seria O marido da Vitória Porque assim Deus conta tudo Para as mães E a Vitória resistindo Resistindo Não mãe não é minha hora Eu quero ir para o seminário Quero ir lá para Dallas Quero estudar Quero me entregar para o Senhor Até que a oração da mãe É respondida E em janeiro Ela estava Limpando a casa para mim E me veio uma palavra Escute mães Nós temos o poder De liberar e destravar Coisas na vida dos nossos filhos Enquanto ela limpava a casa O Senhor falou assim comigo Diz para ela Que no caminho para o seminário Se aparecer o marido Para ela casar Porque muitas meninas Perdem o time Diz para ela Diz para ela me obedecer Indo Mas se no caminho aparecer Diz para ela parar e casar Porque Tão santo do que ir para um seminário E construir uma família Falei assim Filha larga a vassoura só um pouquinho Olha nos meus olhos Deixa eu te falar uma coisa E falei essa palavra para ela Ela falou Oxi Amém Nunca vi uma mãe fazer isso com a filha Falei Pois é Mas está vendo E assim foi Ela ia agora em agosto Esse mês Para Dallas Estava tudo certo gente A Deve ainda Antes de morrer Ainda abençoou a gente Abrindo os caminhos Para a vitória Dentro do CFNAI Paguei Ficou de oferta E Em março Ela começa a namorar o Marco E a vida muda Já tem data de casamento Para o ano que vem Então nós lá em casa Também estamos Numa nova fase Num novo tempo Que você que é mãe de filho pequeno Vai chegar Gente Quando ela foi Para o primeiro dia Dos namorados De jantar com ele Eu tive uma crise Quem me segue Viu a crise que eu tive Ela saiu de casa Arrumada Eu fui para o álbum dela Quando ela era bebê E chorava Que me acabava Eu falei Deus o que há de ser de mim No dia do casamento E aquela sensação Eu queria Eu queria ter aproveitado mais Apesar de que eu fiquei com ela Toda a infância dela Nunca ninguém cuidou dela Mas aquela sensação Eu queria Porque agora já está Já vai voar do ninho Já vai sair de casa E eu também tenho aqui As alunas do Casa de Isabel Elas estão aí Meu Deus O Senhor Há um tempo atrás Na pandemia Eu fui fazer um retiro Lá no Majestique Eu ia fazer Um retiro chamado Casa de Isabel Pastoras Líderes E Fominhas Quando chegou lá A pandemia chegou Ainda bem que eu não tinha pago Eu não tinha assinado contrato O pastor Juscelio Me fez uma ligação Ele disse assim Eu estava aqui Orando E o Senhor mostrou Uma mentoria Vindo de ti para o Brasil O Senhor está te chamando O Senhor está te dando Resposta nas tuas mãos Para as perguntas de hoje E eu falei Pelo amor de Deus Nunca passou na minha cabeça Porque eu tinha o maior preconceito Com isso Vai ser frio Vai ser distante E as alunas do Casa de Isabel Sabem que nós somos uma família O que Deus tem feito ali O que ainda Ele vai fazer Eu creio É muito, muito lindo E é uma grande rede No Brasil inteiro De mulheres que andam juntas De conexões Tantas coisas lindas Nasceram do Casa de Isabel E eu quero honrar vocês também aqui Em nome de Jesus Amém A palavra que Ah, eu queria falar outra coisa Dia 14, 15 e 16 de setembro Lá em Criciúma Conferência de Mulheres Abapai Nós já temos 6 mil mulheres inscritas Estamos indo para um lugar Para 18 mil pessoas O passo que eu mais resisti Dar na vida Meu marido olhou nos meus olhos Pegou na minha mão E falou Vai E eu quero convidar você Para estar lá Nessa santa convocação Vai ser lindo O que Deus vai fazer naquele lugar E fica o convite Para você Amém Eu trouxe uma palavra Que talvez Vai mexer nas nossas estruturas Mais profundas E eu creio E eu peço que Deus faça isso Nessa noite Que pegue a gente De dentro Para fora Que acabe com a gente Eu quero dizer que Você vai sair daqui Nessa noite carregada O Espírito Santo Vai te pegar de um jeito Tu nunca mais Vai ser a mesma Você crê nisso? O Senhor não vai fazer O que você espera O que você espera É muito pouco Nós esperamos muito pouco O Senhor vai fazer Aquilo que Ele pode fazer Aquilo que só Ele pode fazer Até que eu veja Jesus Uau Eu amo Lucas 10, 21 Que diz assim Não precisa abrir agora não Se quiser pode Mas não precisa Ele olha para os discípulos E Ele diz assim Olha Vocês têm o privilégio Olha o que Jesus diz Para os discípulos De ouvir essas coisas Muitos reis Profetas da antiguidade Ansiavam por ver Este dia de milagres Que vocês foram Favorecidos a ver Eles teriam dado tudo Para ouvir A revelação Que você foi Favorecido para ouvir No entanto Eles não conseguiram ver Nem ouvir Um sussurro Você tem noção Do que Deus está falando Com a gente hoje Ele está falando assim Você tem um privilégio O culto dessa noite O que está acontecendo Nessa conferência É um privilégio Da revelação Que o Senhor Está prestes a trazer Sobre as nossas vidas Reis Quem já foi Quem já foi em Israel Levanta a mão aí Você vai me dizer Que depois da sua casa Estava lá Olha Depois da minha casa Israel É a minha segunda casa De verdade Eu nunca entendi isso Só chegando lá Para entender Teve um momento Que eu cheguei lá E o guia Que estava com a gente Ele falou assim Para mim Eu estava andando Ele disse Para agora E eu parei Está vendo esse chão Deus sentou Ele é o original da época Eu olhei para aquele chão Olhei para as pessoas Cheio de gente Eu comecei a ficar assim No chão Eu comecei Esse original da época É E eu fiz uma oração E um pedido Eu falei Deus Como eu queria Ter estado aqui Naquela época Porque é muito estranho Você passar por um lugar Que Jesus já passou Gente É a nossa Disney Tu entende? É o auge Você chegar e dizer assim Aqui ele virou as mesas Gente Eu fiz o caminho Da mulher do fluxo de sangue Até a cura E depois De Jesus indo curar A filha de Jairo Eu fiz questão De fazer aquele caminho E aquele caminho Eu fui chorando Falando em línguas Um pouco eu caia no chão Eles me levantavam Me carregavam Eu levava assim Era a coisa mais linda E eu disse Deus eu queria tanto E o Senhor falou comigo Uma palavra Eu quero compartilhar Com vocês Ele disse assim Filha Eu andei aqui Mas eu estou também Andando hoje Lá em Criciúma Lá em Belo Horizonte Lá em Goiás Lá no Paraná Eu estou caminhando Pelo Brasil Eu estou fazendo Coisas novas Ainda tem Maria Madalena Que está andando comigo Tem mulher do fluxo de sangue Que está sendo curada Tem menina Que eu estou gritando Talita Cume O Senhor está falando Sim Olha Não olha para o passado Porque eu vou fazer Coisas maiores Maiores É uma promessa E farão Coisas maiores E há alguns anos Eu lembro que o Cirilo Gravou uma canção Sim eu quero Eu preciso te ver Eu lembro que tem uma hora Que ele pira na canção Ele fala Tu apareceu para mais de 500 irmãos Aparece para mim Jesus Eu cantava desesperada na minha casa Eu cantava desesperada na minha casa Aparece para mim Aparece para mim Assim como você Apareceu Para mais de 500 irmãos E eu e meu marido começamos a cantar essa música E diz assim Jesus nós queremos te ver Sabe Renan Sim eu não lembro Tá vai Te ver Jesus Jesus Manifesta a tua glória aqui Manifesta os teus milagres Nós queremos te ver Queremos te ver Sim eu quero Eu preciso te ver Você pode dizer isso pra ele Jesus 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 Sim eu quero Sim eu quero Eu preciso Te ver Como eu quero te ver Jesus Jesus No ano de 2007 No ano de 2007 eu estou aqui em Belo Horizonte Jogada no chão de uma escola Escola do clamor Aquele ano todas as palavras proféticas sobre a minha vida E assim se prepare Abre as tuas asas que você vai voar Eu era tão tímida Eu era tão tímida Tão envergonhada Pastoreava uma igreja muito pequenininha De no máximo 60 pessoas 30 quilômetros de Cristiúma Se Cristiúma é um ovo Aquilo lá eu não sei o que quer dizer É um ovo de codorna Muito pequenininho Uma colônia de italianos E eu estou aqui com uma promessa Cheguei grandona na escola Cheguei dizendo Chegou a minha hora Cheguei grande Palavras proféticas Eu cheguei na escola Com as minhas asas espirituais Arrastando naquela escola É quase um pavão Só que quando eu chego na escola E eu me derramo na presença de Deus A primeira coisa que Deus faz É cortar minhas asas E ele falou assim comigo Tu não tem maturidade pra voar agora Tu pode ter asa Mas tu não tem maturidade Deixa eu cortar as tuas asas O corte das asas foi tão intenso Foi tão difícil Que ele disse assim pra mim Eu quero que você pare de ministrar por um ano Cala tua boca Fica quieta Eu não te dei autoridade pra falar ainda Vai pra dentro da tua casa Cuidar do teu marido Das tuas filhas E se apoio pro teu marido Gente, aquilo foi tão difícil de ouvir Porque eu disse Ai, o satanás está aqui na minha oração Tá acabando comigo o diabo O diabo tá se levantando contra mim E o senhor falou O diabo não corrigi Eu digo uma coisa pra você Você não é corrigido pelo diabo Quem corrige a gente é Deus Você não vai corrigir o teu vizinho É pai que corrige o filho E aí eu falei Será que é de Deus Abri Lucas 13 Uma figueira no meio Das videiras Que não dava fruto Passei por ela Não acho fruto faz três anos Senhor, mas eu tenho tanto fruto Eu falei pra ele Jesus não fala isso de mim Então essa palavra não se aplica a mim Você já viu que a gente sempre quer ser o Davi e não com o Saul A gente sempre é a parte boa da Bíblia Eu queria que você hoje permitisse que o Senhor falasse contigo De verdade E eu falei Deus, eu tô na zona de prostituição Cuidando de prostituta Eu tô no presídio Na aula feminina Toda sexta-feira ministrando Eu tenho um grupo de mulheres Pastorei junto com meu marido Se eu não tenho fruto Então quem tem? Olha o orgulho E o Senhor falou pra mim Aquilo que você faz não é fruto É quem você é O fruto quem degusta é o Senhor Não são as pessoas As pessoas vão desfrutar das nossas folhas A Bíblia diz que é folha E lá em Apocalipse diz que a árvore Ela tinha folhas E a folha era cura pras nações O nosso ministério é cura pras pessoas Aquilo que nós fazemos cura as pessoas Mas muitas vezes não honra ele O que honra ele é uma vida de frutos E Gálatas é claro em dizer quais são os frutos Que ele espera de nós Paciência Benignidade Bondade Domínio próprio As vezes Jesus chega assim Ai que fome naquela figueira Ai que fome Ai deixa eu pegar um fruto de paciência Na Viviane Não tem Ela tá lá estressada Um domínio próprio Não tem Não tem um prato de macarrão Que passe por ela Que sai ileso Não tem E o Senhor falou comigo Vai pra tua casa E fala pro teu marido Que Gente eu falei pra ele Eu pensei Ele vai sofrer muito Deus Vai ser uma coisa muito difícil de ele ouvir Quando eu disser pra ele Ó eu não vou mais cantar contigo Porque eu cantava com ele nessa época Eu não vou mais te ajudar lá Eu vou ficar em casa Eu vou Quando eu falei isso pra ele Eu falei Deus deu uma palavra Deus confirmou Deus falou Glória a Deus Porque quando Deus quer te quebrar Ele não economiza Ele não quebra a gente pela metade Ele quebra a gente inteirinha Daí ele assim não E ele assim tem mais uma Agora alguém vai ter que me ajudar Pegou uma pessoa Cantava mil vezes melhor do que eu Fazia grave Papai Eu lá no culto Eu sou uma inútil E Deus É aí que eu te quero Porque você não pode ter o seu valor Naquilo que você faz Mas em quem você é Em mim Aí no primeiro dia No primeiro culto Que eu não ia fazer nada Eu fui sentar na frente Que as minhas coisinhas Lá no fundo Lá atrás Senta lá atrás Porque lá é melhor pra te apoiar Não quer ninguém te vendo As pessoas dizem assim Essa é a Como é que é a esposa do pastor Como é que é mesmo o nome dela Porque o nome parecia por um ano Só que Um dia Continuei indo no presídio Na ala feminina E na zona de prostituição Na zona de prostituição E na ala feminina Tinha duas meninas Que eu tinha um amor muito grande Na zona de prostituição A mãe delas era prostituta Estava com depressão Tomou a medicação Se drogou no mesmo dia E morreu Uma overdose Terrível na frente das meninas As meninas eram muito amadas por mim E muito cuidadas por mim Porque o pai era um dos maiores traficantes Daquela zona E ele também Usava muita droga E elas viviam ali no meio Um dia eu fui levá-las pra minha casa Eu cheguei na contagem E na Da droga Meu marido falou Amor, tu nunca mais faz isso Tu poderia ter sido presa Porque se a polícia bate ali Ninguém vai saber Se tu tá ali pra pegar as minas Pra um final de semana Mas Deus guarda As nossas imaturidades As nossas faltas de vigilância Só que acontece Aquele pai morre De overdose E o meu desespero é o seguinte Elas não tinham família Eu não tinha ninguém Eu corri Pra zona de prostituição Atrás delas Me falaram Uma tia Muito lá de trás Requereu elas E levou Não deixou o conselho tutelar levar Falei ok Então eu vou atrás Dessa tia Fui atrás do conselho Me deram um endereço Corri lá Era uma colina Assim com muita grama E de repente As duas desceram Vivi Delmo E a gente se ajoelhou No chão As pessoas me abraçaram Choraram A gente conversou Conversei com a tia Meu coração se pacificou Porque meu Deus Aquela tinha um amor Crente, evangélica Eu vou cuidar das meninas bem Eu vou proteger as meninas Ficar tranquila Foi uma benção Estou lá Eu no culto Na igreja Onde a gente pastoreava Tinha um biombo atrás Eu estava sentada Atrás Da igreja O Senhor falou pra mim Vai atrás do biombo Eu falei Deus, aí já é demais Senhor Aí o Senhor Está acabando Comigo Não, já Credo O Senhor não me ama Quando eu fui pro biombo Tinha um biombo No canto A glória do Senhor Estava dentro Do biombo Eu me ajoelhei Ele falou Não, não É porque o que eu quero fazer Contigo hoje aqui Eu não quero que ninguém veja Gente, eu me ajoelhei E eu falei Eis-me aqui Ele falou assim pra mim Obrigada Quando que a gente vai ouvir De Deus Obrigada E de novo Aquela voz Obrigada E eu falei Obrigada por quê? Você viu como eu sorri Te abracei bem apertado Estava com saudade Eu falei Jesus, não estou tendo Essa conversa Aquela menina Filha Era eu Era eu Aquela menina Eu queria que você Abrisse em Mateus 25, 31 Mateus 25, 31 Sabe, eu quero te falar Uma coisa Hoje Eu quero ser Eu não quero ser egoísta Aquilo que o Senhor Tem derramado aqui Eu quero Compartilhar Posso? Eu já fui muito Justiceira Muito Justiceira Mas nos últimos dias Eu acho que eu caí no pote Da misericórdia Da graça Da compaixão Eu não olho mais Para as pessoas Como eu olhava Eu tenho compaixão Delas Será que Deus Está fazendo nessa noite Ele está perguntando Eu posso jogar no pote Da compaixão Te mergulhar E encher teu coração De uma compaixão Que você jamais experimentou Vai ter menos julgamento Menos dedo apontado E mais mão estendida Para levantar Quem está caído Vai ter menos dedo Apontado para Moisés E mais Arão e Ur Segurando a mão Enquanto ele está cansado Enquanto Josué Está nas batalhas Existe Eu quero Em nome de Jesus Não adianta ter Uma palavra de Deus Sem ter o coração de Deus O Senhor quer compartilhar O coração dele contigo Porque o coração dele ama O coração dele Aquele que não desiste Aquele que perdoa Aquele que se compadece Esse é o coração de Deus Mateus 25, 31 Oh Jesus Quando o Filho do Homem Vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Ele se assentará Em seu trono glorioso Você consegue imaginar isso? Todas as nações Serão reunidas Em sua presença Todas as nações E ele separará As pessoas Como um pastor Separa as ovelhas Dos bodes Ele colocará As ovelhas Na sua direita Mas os bodes Ele colocará Na sua esquerda Então o rei Então o rei dirá Aos que estiverem A sua direita Venham vocês Que são abençoados Por meu pai Recebam como herança O reino Que lhes é preparado Desde a criação do mundo Pois eu tive fome E vocês me deram De comer Eu tive sede E vocês me deram De beber Eu era estrangeiro E vocês me convidaram Para sua casa Eu estava nu E me vestiram Eu estava doente E cuidaram de mim Eu estava na prisão E me visitaram Mas então os justos As ovelhas Eles responderam Senhor Quando foi que o vimos Faminto E lhe demos de comer Ou sedento Que lhe demos de beber Ou estrangeiro E o convidamos Para nossa casa Ou nu Que o vestimos Quando foi Que o vimos Doente Ou na prisão Jesus E visitamos você E o rei dirá Eu lhes digo a verdade Quando fizerem Isso ao menor Destes meus irmãos Foi a mim Que vocês o fizeram Em seguida O rei se voltará Para os que estiverem A sua esquerda E dirá fora daqui Malditos Para o fogo eterno Preparado Para o diabo E para os seus anjos Pois eu tive Fome E você Não me deu de comer Eu tive sede E não me deram De beber Eu era estrangeiro E não me convidaram Para sua casa Eu estava nu E não me vestiram Eu estava doente Na prisão E não me visitaram Então eles dirão Senhor Quando o vimos Faminto Sedento Como estrangeiro Nu Doente Ou na prisão E não Ajudamos Ele responderá Eu lhes digo a verdade Quando se recusaram A ajudar o menor Desses meus irmãos E irmãs Foi a mim Que se recusaram A ajudar E esses Irão Para o castigo Eterno Mas os justos Para uma vida Eterna Com ele Você quer ver Jesus Você quer ver ele Talvez na saída Daqui lá No sinal de Belo Horizonte Ele vai estar lá Pedindo alguma coisa Para você A religião Ela tem um grande problema Ela trouxe para nós Um grande problema Uma cegueira espiritual As vezes Nós amamos A pompa da religião Nós amamos Sentar nos primeiros lugares Nós amamos Esse Eu digo Eu não estou acusando Ninguém de fome de mim Nós amamos isso Nós amamos Ser especial Ser diferente E Jesus está falando assim Será que você está disponível Para deixar tudo isso Para amar quem eu amo Você vai me ver E eu quero dizer para você Que você vai ver ele Muitas de nós Estão sofrendo dores Mas sabe por que? Fruto de uma vida vazia Centrada no próprio umbigo E o Senhor está falando Eu quero que você Levante seus olhos Um pouquinho para frente Sabe o que eu tenho descoberto? As pessoas mais prósperas Financeiramente São as mais generosas A generosidade É uma chave Que abre a bênção Financeira para a sua casa E para a sua vida Outro dia Uma amiga minha Estava passando Uma situação financeira Muito difícil E ela foi muito abençoada Nesse período Que ela não tinha dinheiro Para pagar nem o cabelo dela Deus abençoou Que pessoas foram lá E abençoavam Até o cabelo dela Só que muito bem Ela começou Num trabalho Deus começou a prosperar Ela ficou assim Meu Deus Muito mais do que eu imaginava Eu falei assim Agora chegou a hora De você começar a abençoar Sai do lugar de receber E comece a abençoar Porque se nós permanecemos No lugar de só receber Nós vamos travar As bênçãos de Deus Para a nossa vida Eu lembro de uma época Da minha vida Que nós não tínhamos dinheiro Para nada Nada, nada Versus nada E eu tinha um casamento Muito importante Para ir Eu queria ir com um vestido novo Naquela época Um vestido de 300 reais Era muito caro E eu tinha visto Um vestido de 300 reais Até um fez em 10 vezes 10 vezes de 30 reais Comprei o vestido Usei o vestido no casamento Era o vestido Único Até que Dali um mês Você falou assim Para mim Eu quero que você Abre o seu guarda roupa E tire tudo de dentro E dê para as pessoas E fique com duas mudas de roupa Eu falei Oh Deus Não O senhor está vendo A minha condição Eu não posso comprar amanhã Tudo de novo Não, você não Por isso que eu quero que você dê Você é mais um vestido De 300 reais Meu marido vai me matar Ele nem terminou de pagar E o senhor falou comigo Fala com o teu marido Eu falei Te amo O senhor pediu para me doar Meu guarda roupa inteira Ele me olhou E só disse assim Tudo bem Mas você não vai comprar amanhã Nenhuma peça Homem sendo homem Né gente Daí eu falei Não Sim Amém Mas aí aquele vestido Ele disse Se Deus mandou Obedece Eu lembro que eu doei Todas as minhas roupas Numa cidade vizinha Porque eu não queria ver Ninguém cresciuma com as minhas roupas Se leva de caminhão Lá para a cidade tal Não quero ver Aí eu só ouvia murmúrios Foi uma festa Tinha um vestido lindo E Só que por que eu estou dizendo isso Aquela 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 semente de generosidade De entrega Abriu espaço Para o que Deus ia fazer Na minha vida Nos próximos anos Ele estava treinando O meu coração Posso te dar um Segredo Quando o senhor Aumentar a unção Na sua vida Aumenta a renúncia também Quando ele te dá Uma palavra assim Tem uma unção nova Sobre você Você cai no jejum De cabeça E na oração Começa a se esvaziar De coisas que você sabe Que tem prendido você Você não imagina O que você vai viver em Deus Não é difícil E não tem segredo É fácil É entregar Mas Nós descobrimos Que nós podemos ver Ele através disso Às vezes você vê Eu quero te ver Jesus Quanto eu ser mais pura Quanto eu ser mais santa Quando eu ser mais perfeita Ele fala Filha desculpa Mas a graça está para te resgatar A graça é favor não merecido Se nós merecíamos Jesus não precisava morrer na cruz Ele morreu Porque a gente é pecador Eu e você A gente é Dependente da graça Todo dia É a graça que te trouxe aqui É a graça que permitiu Que o teu avião Trouxesse você até aqui O teu carro O ônibus Trouxesse você É graça Pura de Deus Que nós Não merecíamos Eu queria que você lembrasse De onde Deus te tirou Quando Ele te achou Você já parou para pensar Se Ele não tivesse te achado Aquele dia Onde você estaria hoje Isso é graça Isso é graça E eu queria falar Sobre algumas coisas Também que nos impedem De ver Jesus Às vezes você pensa Ai vou ver Jesus Naquela ministra Bem famosa Bem de Deus Vai não Vou ver Jesus Naquela conferência Você vai ser tocado Vai Mas você senta Com os pequenos Você vai ver Jesus Se assenta Com aquele Que não pode Te oferecer Nada Em troca Você vai ver Jesus Ano passado Eu tive uma experiência Tão bonita Sabendo desse segredo Alguém Cuxou no meu ouvido Na conferência Do ano passado Tem três moças Aqui Que chegaram aqui Só com o dinheiro Da passagem Por fé De São Paulo Chegaram lá em Criciúme De ônibus Elas não tem dinheiro Para comida Elas não tem dinheiro Para hotel Elas não tem dinheiro Para nada Tá e como é que Vocês ficaram sabendo Da história Não porque a gente Estava comendo Elas estavam olhando A gente perguntou Elas contaram a história toda Tá e agora Não já conseguimos Hotel para elas E já demos um dinheiro Da comida para elas Ok Quem são elas Ah elas estão no meio Da multidão Dão um jeito De trazer as três Para mim Daí Chega as três Bem simples Ah pastora Porque assim O senhor falou para a gente Vim Que ele ia prove tudo E a gente queria muito Estar aqui O senhor falou assim Para mim Elas são as minhas Convidadas de honra Não é as ministras Que tu convidou Que tu vai ficar lá Vagilando Ai amiguinha Amiguinha Não Elas são as minhas Convidadas de honra Traz elas para frente Para perto Elas são as minhas filhas Mandei elas As três Lá sentada na frente Nem imaginava né Na frente Recebendo No outro dia Que hora é o ônibus De vocês Estão Olha Vou almoçar Com vocês No shopping Ela se cutuca Olha Aquele dia Eu vi Jesus Esteja atenta Você está aqui Eu quero ver Até que eu vejo Jesus Até que eu vejo Mas olha Eu estou me revelando Todo dia Você não vê Eu vou falar O porquê Que a gente não vê Primeiro As frustrações Podem impedir A gente De ver Jesus E uma das coisas Que a gente tem É frustração Eu achei Que ele ia fazer De um jeito Ele vai fazer De outro Se acostume Com essa ordem Deus vai fazer Da forma Que você não imaginou E eu queria falar Aqui sobre os discípulos De Emmaus Eu não vou ler Todo o contexto Mas eles estão Voltando Decepcionados Falando um para o outro E eu que pensei Que era ele Mas agora Já faz três dias Que ele foi crucificado Numa cruz O que que acontece Jesus Ressurreto Imagina a glória De Jesus Naquela hora Gente Vem do lado deles Enquanto eles Conversavam E discutiam Jesus vem Olha só Enquanto Lucas 24 13 Versículo 15 Enquanto conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E começou a andar Com eles Mas os olhos Deles Porém Estavam como Impedidos De reconhecê-lo Por conta Da frustração Você pode estar Frustrada Com seu casamento Com seus filhos Com sua família Com seu chamado E você pode estar Sendo impedida De ver Jesus De ver Jesus Ressurreto Do seu lado A Bíblia diz Que eles Andaram todo o caminho Jesus falou com eles Agora eu vou te contar Um segredo Para você vencer A frustração E ver Jesus No meio disso A Bíblia diz Que eles Pararam Mas o coração deles Ardi em chamas Quando eles Ouviam Jesus Falar E Jesus Fez como Quem ia Seguir diante Gente Jesus É disfarçado Jesus Ele é disfarçado Gente Eu acho Que ele era Muito alegre Muito Eu acho Que ele fazia Brincadeira Porque ele Ele é muito Disfarçado Eles chegam Em Imaús E ele diz Assim Então tá E siga Adiante Mas ele queria Ser convidado Para entrar Convide Jesus Para entrar Tem hora Que você Precisa dizer Se não vai Já viu Aquela canção Fica Senhor Já se Faz Tarde Tens Meu coração Para Pousar Faz Em mim Morar Da Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Mais uma vez Fica Senhor Já se Faz Tarde O que ele tem? Tens 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 Coração Para Pousar Faça Esse pedido Faz Em mim Morar Da Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A Bíblia Pão 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 Presença Eu tenho Desfrutado De algo Tão Gostoso Quando Eu Vou Tomar Café Eu Levo A Bíblia Enquanto Eu tomo Meu Café Eu Estou Com a Bíblia Ali E Eu Digo Senhor Eu faço A minha Panquequinha De Banana Com Ovo E Eu Digo Assim Mas Eu Posso Comer Pão O Pão Da Presença Eu Posso Comer Parte O Pão Para Mim E Quantas Vezes No Meu Dia Que Eu Não Consigo Ver Jesus A Partir Da Revelação De Quem Ele É Na mesa Eu Começo De novo Ver Quem Ele É Onde Ele Está Na Minha vida Eu Quero Profetizar Que Você Vai Sentar Mais Na mesa Jesus Gosta De Croissant Chocolate Tá Gente Coloca Lá Para Ele Senta Com Ele E Deixa Ele Partir O Pão Da Presença Não Tem Frustração Que Resista A Presença De Jesus E Imediatamente Os discípulos Que Vão Para Emmaus Como Lugar De Desistência Voltam Para O Propósito Voltam Para Jerusalém E Já Não São Mais Aqueles Homens Tristes Mas Estão Voltando Com Uma Mensagem Ele Ressuscitou Ele Ressuscitou Quando Você Vai Ver Ele Escute Ele Vai Te Dar Uma Nova Mensagem Quando Você Conseguir Ver Ele Ele Vai Te Dar Uma Nova Mensagem Em Segundo Lugar O Ativismo Religioso O Ativismo Nosso Pode Impedir A Gente De Ver Jesus Também Marta Não Conseguia Parar Para Ouvi-lo Porque Ela Estava Ansiosa Cheia De Coisas Tem A Tradução Da TPT Que É T Passion Translation Me Desculpe Quem Fala Inglês Mas Eu Só Sei Falar Isso Que É Uma Versão Que Eu Estou Orando Para Vim Para O Brasil Urgente Para Nós Mas Eu consigo Pôr No Google E Fazer A Tradução Dela Lucas 10 38 Diz Assim Enquanto Jesus E Os discípulos Continuavam Sua Jornada Chegaram A Uma Aldeia Onde Uma Mulher Acolheu Jesus Em Sua Casa Gente Eu Estive Em Betânia E Foi Para mim Muito Interessante O que Aconteceu Porque Eu Sempre Amei Betânia O Lugar Favorito De Jesus O Lugar Do Descanso De Jesus Eles Tem Levantado Mulheres Aqui Igrejas Inteiras Famílias Inteiras Que São Betânias Para Jesus Jesus Chega Na Sua Casa Ele Tem Lugar Na Sua Casa Eu Sempre Pedi Senhor Eu Quero Ser Uma Betânia Eu Fiz Um Retiro Betânia Um Lugar Favorito Eu Tinha Uma Casa De Recuperação De Mulheres O Nome Era Betânia Muito Bem Cheguei Em Israel Onde É Betânia O Guia Falou Você Vai Para Betânia Eu Falei Eu Não Entro Em Betânia Eu Falei Por Que Betânia É Um Dos Lugares Mais Hostios De Israel Está Sob Domínio De Inimigos E Eu Falei Mas Eu Quero Muito Entrar Em Betânia Eu Sei Que Lá Tem A Casa De Maria E Lázaro E Marta E Ele Falou Tem Mas Eu Vou Te Deixar Na Porta Você Entra Em Betânia E Eu Só Pego Vocês Na Porta Quando Entro Em Betânia Em Betânia E Eu Sempre Achei Betânia Um Lugar Assim Cheio De Flores Ensolar Não Betânia É Lugar De Aflição Não Espere Ter Uma Casa Perfeita Para Ser O Lugar Favorito De Jesus Mesmo Que Você Seja Vivendo Em Aflição Você Ainda É O Lugar Favorito De Jesus Você É Uma Betânia O Lugar Que Ele Amo Está Continuando O Nome Dela Era Marta E Tinha Uma Irmã Chamada Maria Maria Sentou-se Atentamente Diante Do Mestre Absorvendo Cada Revelação Que Ele Compartilhava Mas Marta Ficou Exasperada Ao terminar As Inúmeras Tarefas Domésticas Em Preparação De Seus Convidados E Ela Interrompeu Jesus E Diz Senhor Você Não Acha Que É Injusto Que A Minha Irmã Me Deixe Fazer Todo Trabalho Sozinha Você Deveria Dizer A Ela Para Se Levantar E Me Ajudar E O Senhor Respondeu Marta Minha Amada Marta Marta Minha Amada Marta Porque Você Está Chateada E Perturbada Afastada Com Todas Essas Distrações Maria Descobriu A Coisa Mais Importante Ao Escolher Sentar Se A Se Meus Pés Ela Não Se Tirar Esse Privilégio Dela Marta Não Conseguiu Desfrutar Das Revelações Você Imagina Jesus Dentro Da Sua Casa Quando A Presença De Deus Vem Qual É A Sua Vontade Fazer Alguma Coisa Para Ele Ou Se Derramar Na Presença Dele Eu Quer Dizer Que Ele Está Nos Convidando Hoje Para Se Derramar Na Presença Dele Venha Olhar Nos Me Olhos Venha Me Veja O Ativismo Há Muitas Coisas Que Nós Fazemos Nos Atrapalha Eu Vou Dizer A Maioria Dos Ministros Sofre Com Isso E Eu Rasgando Meu Coração Digo Que O Excesso De Trabalho Ministerial As Frustrações Do Dia A Dia Pastoral As Dores As Traições Os Empurrão Das Ovelhas Que A Gente Cai Numa Trouxe As Ingratidões Os Nossos Medos Muitas Vezes Nos Fazem Ser Como Marta Eu Tenho Que Resolver Eu Tenho Que Fazer E O Senhor Jesus Tem Falado Para Nós Não Perca O Privilégio De Ficar Me Vendo Aos Meus Pés Você Está Falando Para mim Para Você Hoje Será Que Você Está Tão Ativista Cheia De Coisas Para Fazer Que Você Não Tem Mais Parado Para Ficar Com Com Eu Estou Com Saudade De Quando Você Parava Para Ficar Com Com Tem Um Ar De Saudade Aqui Hoje Sabe O Senhor Falando Assim Amada Cláudia Amada Cláudia Patrícia Amada Patrícia Estera Amada Estera Fica Com Com Não Perde O Privilégio De Estar Na Minha Presença Só Que Existem Também Dois Tipos De Colírios Que Nos Ajudam A Ver Jesus O Primeiro É A Pureza Tem Versículo Que Diz Assim Bem Aventurados Puros Sermão Da Montanha De Coração Porque Eles Verão A Deus A Pureza É Um Colírio Para A Gente Ver Ele E O Segundo Colírio Se Você Não Tem Pureza É a purificação Que está em Apocalipse 3 Compre de mim Roupas Novas Para cobrir A tua nudez E colírio Para os teus Olhos Porque Eu quero Que você Veja Essa Noite Eu vejo O Senhor Jesus Nos Colocando Sentadas Ao redor Dele Dizendo Assim Eu quero Eu preciso Trazer você Para perto De mim A gente Faz um Clamor Até que Eu te veja Mas sabe O que eu ouço Jesus Falando Eu quero Ver você Eu estou Com saudade De você Eu tenho Uma amiga Que teve Uma experiência Muito linda Ela morava Numa fazenda Filho dela De um ano Nem andava ainda Sumiu De dentro De casa Da fazenda Eles tinham Açude Piscinas Estava chovendo Muito na hora Era 11 horas Da noite Esse menino Sumiu Por meia hora Eles procuraram Essa criança Por todos os lados E não achavam Mais nada De repente Ela começou A pedir silêncio Para todo mundo Silêncio No meio do mato Ela começou A ouvir um chorinho No meio De uma poça De lama Ela achou O bebezinho Ela disse assim Na hora que ela pegou Aquele bebezinho Ela pegou no colo Todo sujo de lama Abraçou E começou a chorar E agradecer a Deus E beijar aquele filho E quando ela estava Levando para o banho Jesus falou com ela Olha para você Ela estava toda suja E ele disse assim Quando eu te acho Eu não vejo Se você está limpa Eu quero é te abraçar E te beijar Depois eu te limpo Depois eu te jogo No chuveiro E te limpo Aí você está lá Não, eu estou perdida Estou toda suja Deixa eu me limpar primeiro Você está falando Vem como você está Eu quero te beijar Eu quero te abraçar Eu quero te trazer Para perto de mim Eu quero que você me veja Porque um relance Do olhar de Jesus Muda tudo em nós Tem uma unção De doçura nesse lugar Tem uma unção De retorno De volta O Espírito Santo Está aqui Chamando você Mesmo no meio do cansaço Porque eu sei que hoje Você está cansada O Espírito Santo Está trazendo você Para perto Dizendo assim Ei, eu quero Eu quero te ver É eu que quero te ver Eu preciso te dar Um cheiro, filho Eu preciso ter você Perto de mim Eu preciso trazer você Para perto da minha presença Eu queria que você Se colocasse de pé Nessa noite Senhor do Senhor